Quebrou a cara, papai. O que aconteceu? Três paioleiros numa mesma roça. Hum, que gotoso. Chegou dentro da casa já dando xilique. Ué, os crias e o pôr do sol não jogavam juntos e tal. Ai, 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 ai. Algum paioleiro vai sair, isso eu tenho certeza. Olha lá, minha gente. Eu vi que era jogada. Os dois grupos se juntaram ali. Tomzão conversou com a massa, provavelmente. É o André. E chegaram nesse consenso. É o André. Tomzão, massa, é o André. André e Tomzão. Depois falam que não jogam juntos, né? Bem claro isso aí. Eu acho que quem... Sou a única pessoa que não joga aqui, sou eu, junto de ninguém. Oxi. Meu time é a Mari de Mari. Mariposas. Passada. Ué, e a roça perfeita, Black? Ué, agora vai ficar esse chororô? Semana passada você estava jogando junto com os crias? Eu acho que não. Não é mesmo? Chora, Black. Chora. Chora que o papai gosta. Eita que delícia, cara. André, gente, é o foco. De resto, quem sair, saiu. Alicia, Shai, vai ser uma resposta pra casa. Cesar Black, passando vergonha, hein, Black? Rapaz, tome vergonha na tua cara, tartaruga ninja. A gente volta mais tarde com mais vídeo. É nóis. Tchau.